Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. O contador de história, mas o... Não, então assim... É, vai falar, pô, mais um Forrest Gump aí do pagode aí. Então assim, eu tô querendo chegar, Brito, pra poder a gente mostrar um pouco da nossa música, sabe o que é? A gente precisa priorizar isso e é como eu tava te falando desde o início de tudo, assim. Tudo que eu pude escolher, eu passei as dificuldades psicológicas porque eu sempre fui rebelde à beça. Então pra eu acatar qualquer ordem, pô, parecia que era um desafio, mas nada demais. Era eu mesmo com a minha cabeça irresponsável e muito dispersa porque eu pulei muita etapa em termos de idade. Então assim, eu tô começando hoje num podcast de um cara que eu pude acompanhar desde a primeira entrevista lá, porque você é um cara da minha geração. Eu falo isso pro meu pai, pro meu tio, pro meu avô, eu falo, cara, vocês vão lá, mas se um dia acontecer... Porque eu falo assim, eu sou muito de jogar pro universo, né? Então assim, isso aqui hoje é uma oportunidade que muita gente não enxerga como você se apresentar como mais um novo artista do samba. Porque por mais que a gente não tenha nada, Brito, a gente tem que ter muita firmeza no nosso propósito. Você é um cara que é a prova viva disso, porque o meu tio, o Gegê, que a gente chama todo mundo de primo, né? Mas é meu tio, assim, ele contou a história dele com o meu pai, tá? Inclusive, galera, ó, vai lá assistir a entrevista do Gegê, o link tá aqui, a Gisele vai editar ali, vai botar pimpim. É isso aí. É isso aí, entendeu? Eu conheço, mas acompanha mesmo, tá ligado na malícia do negócio. Pô, vai lá, assiste a entrevista do tio Gegê que ele explica quantas vezes ele parou e quantas vezes ele se reergueu, assim, pra poder continuar, pra conquistar alguma coisa no sonho dele, consolidar alguma coisa do sonho dele. Eu tô falando do Gegê, que é um cara que todo mundo que eu tô falando, que vai ver minha cara feia e falar assim, Pô, é o Braddock aqui? Todo mundo conhece o Gegê na íntegra, pô. O Gegê é um cara que ajuda a gente pra caramba. Tipo, o Gegê é um cara que quando pega pra poder me dar trava, Brito, tipo, é uma hora e meia só de ideia construtiva, mas tipo, daquele jeito, o jeito, o nego não dá nada por aquele jeitinho dele sereno, né? Mas só que a palavra ali é firme, tá ligado? A ideia é retona. E hoje tem o filho dele, que é o Luca. Sim. É um, toca com o nego da moé, toca com a galera aí, tipo, cara, o moleque, ele é fenômeno igual o avô, igual o pai, sacou? Tipo, o tio Gegê tocava percussão mesmo, sacou? Gravava tamborim com o Alessio lá no Transamérica e tal. Essas histórias eu tenho acesso perante os almoços das nossas famílias. Sim. Eu não vivi nada disso. Eu estou falando coisas que eu vi o Biravai falar, o Felipe D'Angola falar, Paulinho Galeto falar, que era um cara que sempre me chamou de sobrinho, né? É um cara que eu sinto muita falta, que me... é muito difícil até pra eu falar, porque sempre me dói muito o peito, é o meu tio Gordinho, que é um cara que, nas gravações do Pretinho, é muito difícil falar, sabe, Biravai? Porque o Gordinho era um cara que o meu pai sempre falou bem, meu avô sempre falou bem, e eu vivi muito pouco com ele, como homem, assim, sabe? Tipo, eu quando era moleque, eu não tinha noção de quem era o Gordinho, e eu vivia com ele toda hora. Tipo, eu era aquela criança que fazia merda, cara, no surdo do Gordinho, tipo, ele gravava, afinava o surdo dele, dava o intervalo, eu ia lá e, pô, sentava a porrada no surdo do cara, e tipo, ele com o maior carinho, ele, não, deixa o garoto, o garoto vai tocar, ele vai aprender, Biravai, vai aprender, Biravai, porque o meu avô sempre me puxou na orelha, minha, porra, cara, sai daí, mano, daquele jeito. Vira é bravo, vira é bravo. É, e aí eu sempre fui rato de estúdio, cara, tipo, vamos por parte, queria saber de você, o que você quer saber, né, Brito? Não, é isso, eu quero saber isso aí. Parece que é um podcast do Braddock Podcast, não é isso aí, pô? Não, Braddock, fica à vontade, cara, esse é o caminho, vai. Não sei, porque de repente pode ser, não, Zé, pode ser visto mesmo, falando muito, aí o pessoal, ó, cara, eu acompanho o canal entrevista por entrevista, tem vezes o cara fala, pô, esse cara fala muito, pô, eu tô tentando, vou tentar começar o primeiro podcast sendo um cara legal, pô, né? Não, pode contar as histórias, que a galera gosta disso aí. Pô, então eu vou falar do Zé, assim, da minha memória afetiva, porque... Não, até antes de você falar, Braddock, só um detalhe, pra quem de repente não saiba, né, não sabe, né, o Braddock, ele é filho do Anderson Leonardo, ele é neto do Biravaí, ele é sobrinho do Bigode, que inclusive já, e eu tô falando até pra eles, que eu já tô fazendo turno na família toda aqui, viu? A família já tem aqui o... Não, já é de casa, pô, já é de casa. Então, assim, você viveu e vive numa família, assim, nasceu e vive numa família extremamente musical, extremamente respeitada no meio do samba, né, cara? Que inclusive é um papo que a gente vai ter também, é essa pressão que com certeza você tem. Porra, vamos falar, cara, aí você tocou num ponto que, porra, vai me dar... Aí esse podcast tá mostrando que veio pra, porra, me ajudar mesmo. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.